Estamos nos aproximando aqui da entrada para Arraial do Cabo. O portal está ali, logo ali à frente. Bem-vindo, bem-vindo a Arraial do Cabo, vamos lá, qual é o slogan do Arraial do Cabo, a cidade do que tem ali? Não sei, não tem escrito, mas nós vamos descobrir. Tem uma outra placa lá na frente, vamos ver se a gente consegue, que bonito, que portal bonito. Esse é um dos mais bonitos que a gente viu, olha. Com as bandeiras, a bandeira da cidade, deve ser a bandeira do Rio e a do Brasil, Rio Estado. Recebeu bem, Arraial do Cabo. Eu amo Arraial, olha lá, aqui é o Corpo de Bombeiros, que linda a entrada de Arraial do Cabo. Recebendo bem os seus visitantes Arraial do Cabo, já começa muito bem, se apresentando bem para o Brasil. Que maravilha! Abrindo as portas aqui da cidade para todos nós e vamos... aí, aí temos. A capital do mergulho. Arraial do Cabo é a capital do mergulho. Exatamente. Com aquelas águas cristalinas, né? Que alegria estar aqui. Chamam de Caribe Brasileiro também. É, falam isso também. Arraial do Cabo. Alô, Arraial do Cabo. Alô, pessoal. Alô, aí é os moradores do Arraial do Cabo. É a TV Cachoeiro que está entrando, é o Dourado, é a Estela, que estão chegando aqui na sua cidade. Com todo respeito a vocês, só vamos mostrar o que é bonito, tá? Fiquem tranquilos que nós não estamos aqui para criticar ninguém. Exatamente. Calma aí. Olha que bacana aqui tem. É um ponto de ônibus, né? Parece, né? Isso aí é como uma visita que vai na nossa casa e começa a falar, ó, em cima daquele móvel ali tem uma poeira, hein? Ou, ih, você devia catar aquele lixo ali. Não fica nada bom. Quer dizer, é tão deselegante, né? Então, a gente vai nas cidades, o que não está muito bom, os próprios moradores vão lutar para melhorar. Não é a gente que é visitante que vai chegar aqui e apontar. Duas chaminés ali parecem ser uma usina. Pois é. Alguma coisa desativada, né? Parece. Será que era uma usina? Vamos procurar saber. Não é de cá, porque aqui não tem plantio, né? Deve ser de outro tipo de... É. Quem souber aí, por favor, por gentileza, fale conosco aqui para a gente poder passar as informações. Ali, ó. Tá vendo? Uhum. Quem está assistindo aí. Sinal que tinha duas caldeiras lá enormes, né? As chaminés são bem altas. Pontal do Atalai é bem conhecido, passa por aqui, né? Mas vamos chegando pelo centro. Tinha lá, bem na minha rua, lá tinha uma chaminé desse tipo. Que pena que desmancharam. Pois é. Toda feita de tijolinho. Muito bonita a construção. E deu lugar a um condomínio, não foi? Podia ter deixado ela lá como... Como relíquia, né? Como ponto turístico interessante. Ponto turístico, exatamente. Mas teve uma época que o pessoal não prestava muita atenção nesse negócio, não. Porque toda vez que você estuda o passado da sua cidade, você gosta de ver alguma coisa, né? Lembrar. Traz um certo saudosismo. Aqui tem uma visão linda já do mar. Ó. Tá sombra, né? Então tá aquela cor de mar de tardinha, noitinha. Noitinha. Pra ver, ó. Arraial do Cabo. Tem um local ali pras pessoas ficarem. Tem gente ali assistindo, olhando o mar. É, exato. Todo mundo gosta de olhar o mar, olhar o rio, né? Olhar a montanha, olhar a floresta. São as forças da natureza, né? Tá intrínseco na gente isso. Então, gente, não acabem com isso, não. Ó, que linda. Que deu pra ver a praia, ó. Olha lá. Olha lá. Nossa, que bonito. Não acabem com as florestas, não acabem com as praias, não acabem, não poluam os rios. Porque todo mundo gosta. Não é eu, Estela, nem você só. É o mundo inteiro. Nós precisamos. Nós precisamos. Além de precisar. Nós precisamos, né? Além disso, a gente gosta de ver. Olha que bonita que é a cidade de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, se apresentando para o Brasil. Muito bem. Já na entrada ali, já batemos palmas. Já. Já batemos, aplaudimos a Arraial do Cabo ali, logo na chegada. Olha nesse flamboyant. Nossa. Que show, hein? É. Pena que dá muito pra lá, não deu pra ver bem, mas deu pra ver. Olha as casas lá naquele alto lá. Tem muitas casas lá. Pois é. O sol tá batendo lá com aquela cor avermelhada. Tá muito bonito. Ali também, ó. Aqui tem uma cúpula de uma igreja, ó. Naturalmente que deve ser que tem uma cruz. Ali atrás, né? É. Você vê que é uma cidade grande, né? Olha aqui. Porque naqueles altos lá. É. Tem um Cristo lá em cima. Ali é uma cruz, né? Eu acho que é uma igreja ali. Tem uma cúpula. Acredito que seja. Amanhã nós vamos descobrir tudo direitinho. É uma cruz, não é um Cristo não. Que nós vamos... É uma igreja. Sim, eu pensei que era um Cristo Redentor com braços abertos, mas é uma cruz. É uma igreja. É uma igreja. A cruz mudou. Ok. Chegando aqui na cidade. Chegando na parte mais movimentada aqui da cidade, de Arraial do Cabo. Sim. Hoje, agora, tá de tardinha já, né? Final de expediente, vamos dizer assim. Faltando 10 minutos para as 18 horas. E nós vamos entrando aqui na cidade de Arraial. Olha aí. Arraial do Cabo.